Eu saio satisfeito, mas sabendo que não tem nada decidido, que a outra partida jogada em casa, com o apoio da nossa torcida, vai ser muito dura, mas nós seguimos motivados e confiantes depois desse empate em Porto Alegre. Roger, boa noite. Do intervalo, muita coisa mudou em relação ao Bahia dos primeiros 45 para a volta do intervalo, mudança de atitude, já agredindo o Grêmio. Como foi o papo de vestiário, como foi remobilizar a tua equipe, reajustar algumas coisas para já sair agredindo o Grêmio e conseguir um gol logo, muito cedo, a três minutos para empatar o jogo? Eu acho que não houve mudança de atitude. A atitude nós tivemos durante todo o jogo. O Grêmio, com o ímpeto jogando dentro de casa, muitas vezes nos empurrava para dentro do nosso gol. E a gente não conseguia, na primeira fase de construção, romper os dois atacantes mais os dois beiradas. Mas, posteriormente, a gente não conseguia concatenar e organizar a nossa transição a partir das nossas beiradas, a partir do Ramires, a partir do Gilberto. Nós entregávamos a bola, como eu disse, pelo mesmo lado, na jogada começava. Isso fazia com que o Grêmio viesse para cima da gente. Corrigindo esses pequenos detalhes, um segundo tempo mais aberto, imaginando que o Grêmio desejasse tentar ampliar a vantagem, nos deu condição de ir encaixando esses contra-ataques, segurando a bola na frente, rodando a bola, criar os espaços que nós conseguimos originar, não o gol, mas a jogada do gol, que foi o cruzamento e, possivelmente, o escanteio atacando o primeiro pau, numa jogada forte da gente. As orientações são bastante técnicas e, naquele momento, de tranquilizar os meus jogadores, porque nós estávamos fazendo uma boa partida e não havia motivos para que nós alterássemos ou fizesse significativamente grandes mudanças. Roger, durante a semana, o Renato treinou o Grêmio com o Luan, como homem mais avançado, como falso 9, posição semelhante a que o Luan jogava contigo, já jogou contigo em outros momentos, mas, independentemente disso, o Grêmio apareceu com André e com Jean-Pierre. Te surpreendeu esse posicionamento, já que treinava anteriormente com Luan e Diego Tardelli? Como você fez para neutralizar isso? A gente projeta vários cenários. A gente sabe que, como treinador, as alternativas que existem na cabeça. Eu conheço o Renato, todo mundo sabe da admiração que eu tenho por ele, já trabalhei com ele como jogador e como auxiliar técnico. Sei como pensa um pouco a sua estrutura de jogo, mas nós treinamos e imaginamos o Grêmio sob dois aspectos, com o meio mais flutuante, com o Luan à frente, como foi treinado. Isso faria com que a gente tivesse que estar bem curto no campo para impedir as flutuações do Luan. E com o centroavante como referência, ou o Viseu, ou o André, como veio no caso de hoje, que teria uma tentativa de empurrar a nossa linha para perto do nosso gol e ter mais presença diária para as virtudes pessoais das beiradas, as aventurações do Jean Pierre, que a gente sabe que é muito forte. Que aconteceu não numa jogada de bola rolando, porque a gente estava muito atento, mas, infelizmente, numa jogada de bola parada, numa desatenção. Então, não surpresa, não. Porque a gente projeta vários cenários. E, entre eles, esse que entrou em campo. Roger, boa noite. Boa noite. Uma avaliação das estreias do Juninho e também do Guerra, que chegaram essa semana no Bahia e já estrearam na noite de hoje. Então, no caso do Juninho, um jogador rápido, que, jogando ao lado do Lucas, fez uma boa dupla de zaga. Um jogador de imponência na bola aérea. Eu acho que fez uma bela estreia. E o Guerra também, à medida do possível e da sua característica, fez uns bons 20 minutos, acho que ele ficou em campo, com o objetivo de, no momento que o Grêmio estava nos pressionando, a gente ter um controle pela técnica, pelo meio, uma retenção pela habilidade, que pelo Ramires a gente tem pelo controle de bola, pelo toque. À medida que nós tínhamos a retenção pelo lado com o Arturo e pelo outro lado com o Elber, mas pelo centro a gente não estava conseguindo reter pela pressão que o Grêmio estava nos dando. Então, o objetivo foi esse. Para que ele tocasse, passasse na bola, mas ficasse com ela. Para dar tempo da gente respirar um pouco, sair lá de trás e poder organizadamente ter nossas ações ofensivas. Acho que os dois foram bem. Roger, boa noite. O Everton foi destaque da Copa América. Tu chegou a treinar ele. Como tu vê esse jogador, a evolução dele? E também como é jogar contra ele? Como é a preparação da tua defesa para jogar contra o Everton? Eu conheci o Everton quando eu andei perto do final do jogo. Ele entrou e fez exatamente um gol com as características que acabam caracterizando, que é essa grande capacidade de trazer a bola para dentro, perto do gol e finalizar. E, com todo o talento, sempre se mostrou muito aberto e receptivo a receber a informação. Essa, para mim, é uma das grandes características dos grandes jogadores. A humildade de saber que sempre podem evoluir. Foi com méritos o melhor jogador da Copa América, o goleador. Ia ser muito difícil marcar. Tem que esperar. Não dar as costas da linha, porque ele tanto pega em projeção e em profundidade como pega para o drible. Esperar a cobertura chegar, se possível dobrar. Um marcar fundo, outro marcar meio. E muito concentrado, porque o tipo de jogador tem um leque grande de dribles. Assim como o Arthurzinho hoje, para mim, foi um gigante do nosso lado. Foi o Everton de um lado, o Arthur do outro, que defensivamente acabam gerando problemas mas e, ao mesmo tempo, soluções para essas equipes. Olha, duas e um. A primeira é o seguinte. O Lucas Fonseca é um dos principais jogadores do sistema defensivo do Bahia e sempre atuando pelo lado esquerdo. Com a chegada do Juninho hoje, ele veio atuar pelo lado direito. O que a gente fez para fazer essa mudança? A principalidade do posicionamento do Lucas. E a outra é o lance do Cortez. Por que, no seu entender, não tem a verificação do VAR, o Cortez, na hora que toca a bola com a mão ali? Com relação ao Lucas e o Juninho, porque o jogador canhoto... Eu terminei a minha carreira jogando como zagueiro. O jogador canhoto que joga do lado direito da defesa parece que a gente está sem roupa. É pouco natural para a gente. Agora, o Destro, ele consegue atuar daquele lado. E o Lucas já jogou. Jogou ali bastante tempo. Se eu não me engano, quando fez o Berizá com o Tite. Tem o pé do lado. E como ele tem também destreza com a perna esquerda, não se aperta. E eu tinha, no dia de hoje, o Juninho, que é um jogador rápido, como eu mencionei, para as profundidades e as intervenções de bola pelo centro da área. Com relação ao lance do VAR, o VAR veio para ficar. É uma tecnologia que veio para nos ajudar. Mas, se não tiver treinamento para qualquer indivíduo manipular a máquina, ela vai atrapalhar mais do que ajudar. Agora mesmo eu estava vendo a imagem do lance. No mínimo, o árbitro tem que olhar. No mínimo, tem que olhar. Nessa questão de agora, de todo mundo dizer que o árbitro está perdendo autoridade, porque a todo momento está sendo chamado ao VAR a revisar o lance e ele está obedecendo. Muitos, em alguns momentos, querem tentar fazer o contrário, para provarem que são eles autoridade dentro de campo. Mas, de um modo geral, a arbitragem foi muito bem conduzida, porque é um árbitro experiente. Mas, isso não pode abrir mão da tecnologia que veio para nos ajudar. Roger, você recebeu, nesses últimos dias, e respondeu agora a pergunta sobre o Lucas Fonseca, três reforços para a defesa. O Juninho estreou hoje também, o Wanderson e o Marlon. O setor defensivo te preocupa de alguma forma em relação à variedade de nomes, a ter algumas opções a mais? E, também, existe alguma ideia de reforços para o teu elenco em outros setores também? Clube grande está sempre projetando reforços. Muitos desses que estão sendo contratados, alguns têm contrato mais curto, com possibilidade de renovação, outros têm contratos longos, que foram casos de compra. Então, a gente não projeta só o amanhã. A gente projeta a próxima temporada, porque é necessário que a gente se antecipa, muitas vezes, ao mercado, que, de imediato, quando você precisa de uma peça de reposição, por vezes, você paga muito caro, justamente pela necessidade. Então, os jogadores que estão vindo vêm para agregar qualidade ao nosso grupo, elevar o nível de competitividade. E isso nos dá a certeza de que nós podemos evoluir ainda como equipe e não ter ninguém acomodado no meu grupo, porque a competitividade é grande.